Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Drico Gamer e estamos aqui com mais um programa show de bola, o programa oficial do FIFA aqui no Brasil. Antes de mais nada, clica no botão vermelho, se inscreve aqui no nosso canal, deixa aquele like lindão pra fortalecer e clica no danado desse sino aí pra receber as notificações dos nossos vídeos. Siga as nossas redes sociais que está mostrando aí embaixo na tela pra você, Twitter, Facebook, Instagram. No nosso vídeo de hoje eu vou mostrar pra você uma super tática personalizada para lançamento no FIFA 20. E agora sim, voz da massa, solta a vinheta! Vamos lá rapaziada, vou mostrar pra você como fazer lançamentos no FIFA 20, o lançamento perfeito, tá bom? Com a tática personalizada aqui no modo Ultimate Team, você pode usar também no seu Squad Battles, pode jogar no modo temporadas, vai funcionar em todos os modos do FIFA 20, tá bom rapaziada? Então tá vendo aqui que esse time do Dricão é muito fraco, o nosso time aqui do show de bola, muito fraco né galera? Serve pra todos os times, tá? Desde o mais fraquinho, do médio e do mais top, que são esses aí full tot do Dricão da massa aqui. Então vamos lá, como vocês já sabem, aperta aqui o L2, vamos lá para a tática personalizada, agora você vai apertar o X e aí vai vir aqui pra tática personalizada, tá bom? Então o Dricão da massa tá jogando naquela 4-3-3 com um volante, dois MC ali, dois pontas e um atacante topzera demais. É pra essa tática, tá? Que eu estou usando aqui a personalizada. Então vamos ali ó, tática defensiva, pressão no erro do adversário. Pra você jogar na pressão ali rapaziada, aliás nos lançamentos, eu costumo deixar aqui pressão no erro do adversário, porque quando o seu adversário tiver com a bola, que ele tiver trabalhando a pelota, o nosso time vai ficar pressionando. Então quando ele errar o passe, a gente vai tomar essa bola e aí você vai poder lançar e pegá-la no seu Lionel Messi, no seu Salah, em quem você tiver aí, o Lewandowski, pra fazer aquele golaço de placa. Então vamos lá ó, estilo defensivo, a gente tem pressão no erro, pressão após perda da posse de bola, você pode utilizar também, mas eu recomendo aquela lá que eu falei pra vocês ó, pressão constante e recuado. Vamos colocar aqui ó, tem equilibrado também, vamos colocar aqui pressão no erro do adversário, na extensão vamos deixar com 4 risquinhos azul aqui, como tá mostrando, se você gosta do time um pouquinho mais aberto, deixa com 5 ou no máximo 6, mas eu recomendo aqui nesse vídeo, a tática do Dricão, essa daí com 4 de extensão. Na profundidade, como que é Dricão? Vamos deixar com 2 risquinhos, no máximo se você aumentar aqui pra 6, pra 6 risquinhos no caso, se aumenta pra 3 aqui, deixa sempre na metade mais ou menos, tá bom? Pra poder ficar aquele negócio gostosinho, topzera. E no ataque, Dricão, eu vou deixar aqui no ataque, a tática lançamentos, temos aqui ó, armação rápida, temos posse de bola, temos equilibrado, e lançamentos. Essa daqui galera, pode ver no desenho ó, que quando o time nosso rouba a bola, olha lá ó, lá no lateral direito, olha o lançamento que ele faz, em profundidade, com 3 atacantes nossos lá, pra pegar a bola ó, dá uma olhada ali no campinho, que tá mostrando aí do lado, embaixo da facecam do Dricão, aqui embaixo, que você tá vendo aí ó, olha que legal. Então vamos deixar aqui lançamentos, na extensão galera ó, você pode ver que a gente pode fechar o nosso time, ou abrir mais o nosso time. Vamos deixar aqui com 5 tá, de extensão, no máximo coloque 7, se não o seu time vai ficar muito aberto, quando for sair pro ataque, e aí você vai tá tipo com o Lionel na ponta direita, pra ele achar o atacante, mano, vai ficar um pouco mais difícil ali, então vai ter que jogar somente no lançamento mesmo, não dá nem pra improvisar uma jogada, caso o seu adversário coloque uma pressão, então deixe com 5 aqui, no máximo 7. Aqui nos jogadores na área, eu recomendo você colocar com 6 risquinhos ali ó, pode ver aqui no desenho embaixo aí no campinho, ó, pode ver que quando cruza, tem sempre mais 2 ou 3 ali jogadores, esperando a bola, pra fazer aquele gol de placa. Temos aqui os escanteios, vamos deixar com 3 barrinhas, e na falta também com 3 barrinhas. O esquema é o 4-3-3, entre parênteses e 2 ali, com um volante e 2 meio-campos, 2 pontas e um atacante ali, e os 4 zagueiros, mais o nosso goleirão ali, Alisson Totti. Aqui, Dricão, da massa sempre mostra pra vocês, aqui na lateral, a gente vai deixar, olha, o Roberto, só aqui no meu time, no meu caso, vamos deixar ele ficar na defesa, lateral esquerdo, lateral direito também ficar na defesa, Kevin De Bruyne, aqui do Dricão, não tá errado ali, na verdade dá pra estar o nosso cantezinho da massa, tá só pra explicar pra vocês, você vai deixar o seu volante ali, marcação homem a homem, e ficar na defesa, o resto padrão, beleza? Aqui no nosso canter, ou no nosso De Jong, vamos deixar apenas, apenas isso mesmo, ficar na defesa, nessa tática, tá bom? não modifica muito, porque como você vai trabalhar em lançamentos, galera, a tática já vai fazer essa projeção, pra poder lançar a bola pro seu jogador, pra ele passar e receber em profundidade, então, também aqui, o De Jong, vamos deixar ficar na defesa, beleza? Vamos lá então, aqui, para os pontas, que é o Mané e o Lionel Messi, também, a gente vai deixar tudo igual, ficar no ataque, e cortar pra dentro, é a única coisa que a gente vai mudar aqui, no Mané, e também, no grande Lionel Messi, e no ataque ali, ao Cristiano Ronaldo, ficar no centro, e chegar por trás, aqui a gente pode deixar aqui, padrão, interceptações, e apoio defensivo, chegar por trás, então, se você quer jogar aí, o FIFA 20, fazendo os lançamentos aí, pro ataque, você que gosta de sair lá do zagueiro, já lançar no atacante, essa é a tática do Dricão da Massa, vou passar mais uma vez, pra você tirar aquele print, gostosinho, e também, mano, compartilha esse vídeo aí, agora, para os seus amigos, pra eles também, poder lançar no FIFA 20, tá? Dricão, queria uma tática de contra-ataque, faz aí, já fizemos, e está no nosso canal, é só você dar uma olhada, tem tática de tic-taca, tem a tática do Barcelona, do Real Madrid, aqui o Dricão, tá usando esse escudo aqui, bonito pra caramba, então, vai lá, rapaziada, dá uma pesquisada, e escolhe a sua tática, que melhora em quadra, na sua gameplay, pra você melhorar aqui, no FIFA 20. Essa foi a super tática, personalizada, no FIFA 20, de lançamento aqui, no Show de Bola. E chegamos ao final, de mais um programa, Show de Bola, não fique triste, já se inscreva no canal, clicando no botão vermelho, deixa aquele like, maroto pra fortalecer, e clica no danado desse sino, pra receber as notificações, dos nossos vídeos, siga as nossas redes sociais, que está mostrando aí embaixo, pra você, Twitter, Facebook, Instagram, feito isso, eu sou o Drico Gamer, vou ficando por aqui, forte abraço do Dricão, e fui! E aí E aí Tchau, tchau.